Everybody As minas vão pouca roupa, hoje tá tudo liberado Ela já tá toda assanhada e paródia do meu lado Meu bonde já tá embrassado e geral já tá sabendo Que é no clima do verão, que elas já tão se envolvendo Tá mó calosão, tá mó calosão Geral embrassando nesse clima do verão Tá mó calosão, tá mó calosão Geral embrassando nesse clima do verão Escuta essa tabacada, posso ir do funk ao rádio Escrita no papo, meu flow é bolado Os moleque bravo que tão do meu lado pra quem duvidou Meu bonde não vou, com o ritmo na pista Que o baile parou Tá mó calosão, tá mó calosão Geral embrassando nesse clima do verão Tá mó calosão, tá mó calosão Geral embrassando nesse clima do verão Tá mó calosão, tá mó calosão Geral embrassando nesse clima do verão Tá mó calosão, tá mó calosão Geral embrassando nesse clima do verão A menina com pouca roupa hoje tá tudo liberado Ela já é toda assanhada e o paródio do meu lado Meu bonde já tá embraçado e geral já tá sabendo Que é no clima do verão que elas já tão se envolvendo Escuta essa tabacada, posso ir do funk ao rádio Se ainda não pago, meu fio é do lado Os moleque bravo que tão do meu lado Pra quem duvidou, meu bote no fogo Com o ritmo a pista, que o baile parou Tá mal com a luzão, tá mal com a luzão Geral embraçado nesse clima do verão Tá mal com a luzão, tá mal com a luzão Geral embraçado nesse clima do verão Tá mal com a luzão, tá mal com a luzão Geral embraçado nesse clima do verão Tá mal com a luzão, tá mal com a luzão Geral embraçado nesse clima do verão E aí, vamos ralozão